Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e graças a Deus nesse vídeo vou falar mais novidades do Fortnite Battle Royale depois da atualização de hoje do patch 9.1 mas antes eu quero falar sobre stealth e controles se você está querendo um novo controle de PS4 ou de Xbox ou até mesmo você quer entrar no mundo competitivo dos jogos tenho certeza que você vai curtir demais os controles personalizados da stealth o site deles está aqui na descrição do vídeo e utilizando meu cupom de desconto vagabos você ganha um belo desconto aí na compra do seu produto, beleza? confere lá, tenho certeza que você vai curtir demais já que no site tem uns controles bem daorias de verdade mas bom, o primeiro assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje é sobre o Fortbyte liberado todo dia um Fortbyte novo é liberado e hoje não foi diferente o Fortbyte liberado é o de número 60 e diz o seguinte acessado com gesto eba em uma sorveteria no deserto ou seja, você tem que pegar o gesto eba que você libera na categoria 14 do passe livre e você vai lá naquela sorveteria bem perto da pista de corrida lá no biome de deserto do mapa não é bem fácil de achar exatamente onde eu estou mostrando no vídeo para vocês e para desbloquear o Fortbyte é só você fazer o gesto na frente dele, ok? e bom manos, outra novidade é sobre os desafios das novas skins hoje e depois da atualização duas skins foram lançadas na loja a skin da rebote e a skin do drible mas elas duas fazem parte do mesmo pacote que custa no total 1800 V-Bucks mas cada skin possui três estilos para você desbloquear completando certos desafios e olhem só, os desafios da skin do drible são os seguintes o primeiro deles é para você jogar três jogos criativos lá no modo criativo o segundo desafio para você mudar a cor de 100 quadrados no modo criativo e o terceiro desafio para você coletar 50 bolas de basquete no modo criativo e um desses desafios não tem recompensa individual mas completando ele você também libera o último estágio da skin que é da cor vermelha que é bem bonita e a skin da rebote também possui três desafios que são os seguintes o primeiro deles é para você coletar 100 moedas ou mais em três partidos aí do modo criativo o outro desafio para você coletar 50 tênis no modo criativo e o último desafio para você jogar três jogos aí no modo criativo, tá? só que eu percebi que muita gente está tendo dificuldade em fazer o desafio dos tênis e da bola de basquete porque no novo modo que foi lançado hoje por parceira do evento e tudo mais você pega pouquíssimas bolas de tênis em uma partida, tá ligado? ou seja, vai demorar muito para a galera coletar 50 de cada jogando somente nesse modo que está no modo criativo agora mas tem um macete bem legal que a galera fez, né? que está compartilhando e tal que você pode jogar outra partida no modo criativo e coletar esses tênis e essas bolas de basquete olhem só que interessante, mano esse usuário no Twitter compartilhou um mapa em que ele criou que tem várias bolas de basquete e tênis para você completar esse desafio também tem moedas de ouro, né? caso você não tenha feito esse desafio também e o código desse mapa está aí na tela é 952315393713 então é só você ir lá no modo criativo colocar esse código, né? na ilha em destaque e você entra nessa partida aí e é só você iniciar o jogo e sair coletando tudo que tem ali bola de basquete, tênis, moedas ou seja, você completa os desafios muito, muito rápido tá ligado? um macete bem interessante, né? para quem comprou as skins hoje aí na loja e bom, rapaziada outra novidade bem legal é sobre mais skins que serão lançadas no jogo muito em breve no vídeo que eu gravei mais cedo eu mostrei todos os itens que foram vazados na atualização de hoje mas vocês sabem muitos itens são mais protegidos dentro dos arquivos pela Epic Games pois bem, hoje e depois de um tempo os Likras acabaram revelando mais skins que serão lançadas, né? no jogo cinco no total olhem só uma delas se chama Dumpling Man Ball Bros é uma skin épica, né? que vai custar 1.500 V-Bucks e como dá pra ver é o mascote lá da Cidade da Sorte e se eu não me engano teve uma concept feita, né? exatamente bem parecida há um bom tempo atrás e em breve, né? vai ser adicionada no jogo outra skin que foi vazada logo depois foi a skin do Pug exatamente a skin de um cachorro vai ser lançada no jogo e ela também é uma skin épica que vai custar 1.500 V-Bucks detalhe essa skin aparece na tela de carregamento da semana 3 né? que foi vazada hoje também e a semana 3 começa amanhã ou seja, é bem possível que essa skin do cachorro seja lançada muito, muito em breve mesmo outra skin vazada é a skin do Dark Vertex na verdade essa skin eu já falei sobre ela em um vídeo recente ela fará parte de uma promoção, né? pra quem comprar um Xbox exclusivo o One S eu já falei sobre isso aqui no canal então essa promoção será lançada muito em breve mesmo e as últimas duas skins que serão lançadas é um casal de skins raras a versão masculina se chama Simiter e a versão feminina se chama Sandstorm e tipo assim elas duas também aparecem numa tela de carregamento porém da semana 4 que também foi vazada hoje então é bem provável que essas duas skins sejam apenas lançadas lá na semana que vem, ok? então, mano deixem nos comentários se você gostou dessas 5 skins vazadas né? aí de um tempo na atualização de hoje lembrando que essas skins foram mais protegidas dentro dos arquivos porém os leakers deram um jeito de vazar tudo isso pra gente então obrigado ao pessoal que trabalha bastante nos arquivos do jogo e bom outra novidade bem legal mesmo é sobre mudanças no mapa sim, hoje ocorreram várias mudanças no mapa e agora eu vou entrar no jogo pra mostrar todas elas aqui pra vocês bom rapaziada já estou aqui dentro do jogo numa replay e estou aqui no pico polar pra mostrar pra vocês que aqui hoje teve uma mudança bem interessante olhem só agora o pico está com uma rachadura muito maior muito mais quebrado tá ligado e aqui embaixo ele começou a descongelar um pouquinho abriu um pouco também ou seja é muito provável que aqui vai ter alguma abertura algo do tipo e até mesmo o pico polar seja totalmente derretido até o final dessa temporada ou alguma coisa muito grande aconteça nesse local né? muito, muito em breve então comenta aí o que você acha que vai acontecer com o pico polar porque com certeza alguma coisa vai acontecer eu até comentei sobre isso depois do evento ao vivo da temporada passada lá da erupção do vulcão porque quando o vulcão entrou em erupção ele atingiu o pico polar só que apenas uma rachadura foi criada aqui tá ligado? não tinha sido destruído nada mas eu até comentei naquele vídeo que a rachadura era apenas o início das mudanças nesse local do mapa pelo visto é exatamente isso tá ligado? é bem possível que em breve muitas coisas vão mudar aqui no pico polar então eu quero saber aí as opiniões de vocês e bom outra mudança que ocorreu hoje no mapa foi aqui bem do lado do pico polar onde tinha um trenó gigante de madeira bem aqui agora não tem mais do trenó de madeira agora essa é construção aqui de metal eu não sei o que é isso tá ligado? eu não sei se é um animal ou o que talvez seja um animal só que eu não estou enxergando muito bem eu acho que é uma nave sei lá algo do tipo assim muito louco tudo de metal então se você cair aqui não surpreenda essa nova construção que está aqui nesse local substituindo o trenó de madeira porque é claro já não estamos tão perto do natal assim e outra mudança no mapa bem legal foi nessa casa aqui entre margens esnobes e colinas assombradas essa casa era normalzinha mas agora ela está cheia de construção muito louca cheia de madeira olha só essa construção maluca que fizeram nessa casa aqui em cima tem um caldeirãozinho do tomate com algumas velas aqui no lado e aqui embaixo tem um posto de observação então será que alguma coisa relacionada com o estado do jogo tem a ver com essa casa aqui? não sei eu acho que não acho que é só um detalhe visual no mapa para deixar mais interessante mas enfim e outro local que mudou hoje no mapa foi aqui no bairro aqui muda sempre a cada duas semanas e hoje o local colocado no mapa foi construído pelo usuário TheBoneHeptor ele fez aqui um navio com um polvo saindo da água destruindo ele bem maneiro mesmo e aqui atrás algumas casas é bem parecido com a Praia da Preguiça até o design das casas e tudo mais mas enfim esse local vai ficar por tempo limitado no mapa então é sempre bom cair aqui e dar uma explorada no loot que tem e a última mudança no mapa que eu notei na atualização de hoje foi aqui nessa montanha perto de Cabana Solitária lá na temporada 7 se não me engano aqui em cima tinha uma tartaruga gigante de metal mas agora tem a família de pedra exatamente o homem e a mulher tinham se encontrado no final da temporada passada lá perto das lavas do vulcão e agora eles estão aqui em cima dessa montanha já com o seu filho olhem só tem uma estátua de um molequinho de pedra que é bem bonitinho ou seja eles estão fazendo sua família bem felizes aqui em cima dessa montanha que bom que o final dessa história foi muito feliz então se você notou outra mudança no mapa que nos tem aqui nesse vídeo deixe embaixo nos comentários que com certeza vai ser útil para todo mundo ok e por fim gurizada o último assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje são os desafios da semana 3 eles foram vazados hoje porém serão somente lançados amanhã mas tem uma possibilidade sim de alguns dos desafios serem alterados mas a princípio são esses desafios aqui o primeiro deles possui 3 estágios no primeiro estágio é para você pousar fazendo um truque com um driftboard o segundo estágio é para você ficar 3 segundos no ar com um quadra jato e o terceiro estágio para você destruir estruturas de oponentes com um veículo 3 estruturas no total o segundo desafio é para você vá escolher a baú em cabana solitária ou no pico polar 7 baús no total você tem que pegar nesses dois locais o terceiro desafio é para você causar dano a um oponente depois de 10 segundos ao usar um turbilhão 200 de dano no total e agora os desafios exclusivos para quem possui passe de batalha pago o primeiro deles possui 3 estágios o primeiro estágio é para você visitar aldeia alegre e minas matreiras na mesma partida o segundo estágio é visitar degraus divinos e cratera empoeirada na mesma partida e o último estágio para você visitar colinas assombradas e fontes salgadas na mesma partida outro desafio é para você jogar o brinquedo do disco voador e pegar ele antes que ele pouse antes que ele caia no chão tá ligado o penúltimo desafio é para você eliminar oponentes com itens explosivos 3 oponentes no total e o último desafio vazado da semana 3 é para você causar dano com diferentes armas em uma única partida beleza então fiquem ligados porque os desafios serão lançados amanhã de manhã exatamente às 10 horas da manhã no horário de Brasília e é claro como sempre eu vou trazer aqui o vídeo no canal dando dicas e como resolver então fiquem ligados aqui no canal caso você tenha alguma dificuldade beleza mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários as suas opiniões sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje o que você achou das 5 novas skins que foram reveladas pelos leakers hoje mais tarde digamos que skins secretas que serão lançadas muito em breve e é claro se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande esse vídeo para os seus amigos para eles crerem sabendo de todas as mudanças no mapa que ocorreram depois da atualização de hoje e para eles deixarem nos comentários o que eles acharam das skins reveladas também então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui